Agora veja que absurdo, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de estupro. Estupro de vulnerável, um adolescente de 12 anos. A vítima tem problemas, tem transtornos mentais. Estava em casa, foi surpreendida por este homem, que tem mais de 40 anos. Os detalhes ao vivo com Marcos Couto, que traz aqui pra gente no Cidade. Boa noite, Marcos. Boa noite, Diego, e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Mas antes, vale ressaltar o destaque dos policiais civis do município de Nossa Senhora das Dores, que tem à frente o delegado de polícia Marcos Garcia. Tem um ditado popular que diz, quem não tem cachorro, caça com gatas. Aqui as policiais civis, que foram elas que contribuíram muito com a prisão do José Marcos. Ele estava em Malhador e se deu mal no final da manhã de hoje, graças a elas e mais 12 policiais. Ou seja, por que eu digo isso? Porque são poucos policiais. As duas e mais 12 policiais. O que, na verdade, pra dar um reforço no interior do estado, seria no mínimo 8 policiais. Como foi essa prisão? Boa noite. Boa noite. Pela manhã de hoje, nós resolvemos ir na cidade de Malhador para averiguar o discdenúncia que nós recebemos, em que o senhor José Marcos, ele estava escondido na casa de um irmão, e ele é o acusado de praticar estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Segundo relatos de testemunhas e denúncias, José Marcos já praticava esse crime há aproximadamente 2 anos. E a família só veio descobrir porque a criança ficou grávida e ela teve uma infecção devido a um aborto, que ficou retido. Então, ela fez exames e o Conselho Tutelar encaminhou o caso lá para a delegacia. E nós começamos a investigar. O delegado fez uma representação por prisão preventiva. A juíza decretou a prisão e nós fomos atrás. Isabela, né? Isabela. 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 E aqui é? Daiane. Daiane, policial civil de dores. Aqui, Isabela, ele reagiu à prisão? Não, não. Foi tranquilo, os meninos cumpriram o mandado e levaram ele para Itabaiana. Agora, doutor Marcos Garcia, delegado de polícia, renomado delegado de polícia, que estava no município de Itabaiana, agora está no município de Nossa Senhora das Dores. Inúmeras prisões já foram realizadas. E agora, destaque para essa. Esse absurdo. Um homem acusado de estuprar um adolescente de 12 anos. Boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. É, Marcos, abominável o crime. Quando nós assumimos a delegacia de dores, nós encontramos já essa investigação em andamento, mas nós não tínhamos nenhuma informação a respeito do paradeiro do suposto autor. Porque assim que a menina apresentou esses sintomas, né? Esse aborto voluntário, digamos assim, né? Essa notícia se espalhou. E ele tomou conhecimento de que a menina já havia apontado ele como autor do crime. E ele evadiu-se do povoado, onde ele era vizinho da vítima, frequentava a mesma igreja que a vítima, ele costumava trabalhar com os pais da vítima na lavoura, uma pequena lavoura de macaxeira, né? Era uma pessoa que tinha acesso livre dentro da casa, da residência. E ele se aproveitou disso e a gente acredita que ele vinha cometendo esses atos, esses abusos, há cerca de dois anos, né? Desde que a menina tinha 10, 11 anos. Ele agora está preso onde? Ele agora foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itabaiana, porque nós efetuamos a prisão num povoado, na cidade de Malhador. E ele foi encaminhado e vai ficar custodiado na Delegacia de Itabaiana. Nós ouvimos muitas testemunhas, ouvimos grande parte dos moradores do povoado. E eu fiquei bastante convencido da autoria dele. Inicialmente, nós o localizamos através de familiares, ele se apresentou com o advogado e negou a todo tempo. Mas, diante da robustez das provas que nós colhemos, as oitivas, os depoimentos, fica bastante evidente a autoria e as circunstâncias do crime. Parabéns, Delegada de Polícia Marcos Garcia, a Isabelle, a Daiane, a Isabelle e os demais policiais que não puderam vir. Os demais que eu falo só foram dois. André e quem? André e Lialdo, que ficaram lá em Dores, para a Delegacia não ficar sozinha e a sociedade não ficar à mercê. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagens de Miro Ribeiro, o apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Diego. Obrigado, Marcos. Obrigado também aos entrevistados. Parabéns para a nossa polícia. Monstro. Você é um monstro. Vou repetir. Você é um monstro. Imundo. Música Música Música